João, começando 2024, primeiro dia de trabalho, chegada de jogadores, como é que foi essa apresentação? Bom, primeiro desejar feliz 2024, com muita saúde, com muita paz, com muitas conquistas para nós. Ponte Preta é um clube de tradição, camisa pesada no cenário nacional e eu vou começar fazendo um pedido, principalmente a vocês da imprensa, que passem para os nossos torcedores, para a gente poder ter uma situação como foi a última partida aqui frente ao CRB, um astral positivo que se foi criado para aquela partida, para que a gente possa, no início do Campeonato Paulista, a gente ter um astral totalmente diferente, um astral voltado para a alegria, voltado para a vitória, que parece que não, mas isso faz muita diferença, os jogadores, os nossos jogadores, o nosso elenco, saber que nós temos um 12º jogador na arquibancada, que é a nossa torcida maravilhosa, que é a torcida da Ponte Preta, que já mostrou isso e eu tenho certeza que ao longo de 2024, já no início do Campeonato Paulista, a gente vai conseguir fazer essa festa, essa alegria vai voltar para o estádio Moisés do Carelli, que eu tenho certeza que faz toda a diferença. Enfim, foi uma apresentação muito boa de atletas, os remanescentes, alguns que já estão contratados também, enfim, foi uma apresentação muito boa que a gente espera a partir de amanhã, já dar o prosseguimento com os treinamentos, porque o campeonato já está batendo na porta aí no dia 20, a gente já estreia, e esperamos estar muito bem preparado para o início do Campeonato Paulista. A gente sabe que existe uma necessidade de reformulação, isso é natural no futebol, em todos os clubes, e como foi esse processo dentro da Ponte Preta, uma renovação de um elenco até grande, muito trabalho para vocês, né? É uma situação necessária e natural ao longo de final de ano, uma renovação para o ano seguinte, Campeonato Paulista, enfim, uma reformulação se fazia necessário, lógico que é o mercado inflacionado, atletas de qualidade que nós fomos procurar uma dificuldade muito grande também dentro do mercado, mas trabalhamos bastante, juntamente com a diretoria, juntamente com alguns membros da nossa comissão técnica, para que a gente fizesse as avaliações necessárias, vendo jogos desses atletas, para que viesse dar essa qualidade necessária para a equipe. Eu acho que foram alguns atletas que foram contratados, eu tenho certeza que vai vir dar essa qualidade e aumentar ainda mais o poderio dessa equipe nossa. Você tem a qualidade que todo torcedor gosta de ser vibrante fora e dentro de campo, que parece que está jogando junto com o time ali mesmo. Essa característica de jogador vibrante fez parte desse processo de garimpagem de jogadores, de buscar jogadores com essa garra, com essa gana, que é o que a torcida da Ponte gosta muito? É, não tenho dúvida. Eu acho que vestir a camisa da Ponte Preta, como eu falei, é uma camisa de tradição, é uma torcida que exige demais e eu acho que está certo de exigir. É uma equipe centenária, atletas que vêm para a Ponte Preta. Muitas vezes não é a qualidade técnica que prevalece e sim a raça que ele se entrega dentro do jogo. Eu procuro passar isso para os nossos atletas, a gente não consegue, eu não consigo entender a derrota. Logicamente que a gente está num esporte, mas a gente tem que trabalhar, batalhar ao longo dos treinamentos, dentro dos jogos e se isso vier a acontecer, que a gente venda muito caro. Então é esse o pensamento que a gente procura passar para os nossos atletas e, logicamente, honrar a camisa da Ponte Preta mostrando raça, já que é uma tradição da nossa centenária macaca. O Campeonato Paulista já está aí começando. Vocês não vão ter nem três semanas de pré-temporada. Como é que é isso? Como é que é montar um time, preparar um time em apenas menos de 20 dias? É uma situação difícil, que o calendário que se apresenta é esse. Já foi debatido em várias situações, principalmente com a Federação Paulista, com a Federação Brasileira. Mas, enfim, são pouquíssimos dias de preparação física, de preparação técnica, principalmente para você disputar um campeonato tão disputado como é o Campeonato Paulista. Um campeonato muito difícil, mas, como se apresenta, a gente tem que não reclamar e procurar, dentro desse tempo, a gente passar para o nosso elenco a melhor forma possível de como a gente vai jogar, o sistema de jogo nosso, a parte física também, tudo aliado a isso, para que a gente possa, no dia 20, já contra o Mirassol, a gente estar numa forma física e uma forma técnica ideal para a gente buscar, juntamente com a nossa torcida, o resultado positivo. Falando do primeiro adversário, eu queria que você fizesse uma análise de como ficou esse grupo, o grupo que a Ponte ficou e os adversários que a Ponte vai ter pela frente. Como é que você avalia o que ficou o sorteio? Em si, o campeonato já é muito difícil. A nossa tabela também, tendo o nosso maior rival aqui de Campinas, tendo o Palmeiras, tendo o Água Santa, enfim, o primeiro objetivo nosso. Por isso que eu peço para vocês aquele astral, aquele apoio, aquela força que vem de fora da bancada para os atletas, para dentro de campo, porque o primeiro objetivo é a nossa classificação dentro da chave. E aí sim, a gente almejar coisas maiores dentro do Campeonato Paulista. Como eu digo, é uma equipe que está se fortalecendo, a gente precisa de algumas peças ainda. A nossa diretoria, comandada pelo Marque Belim, está no mercado, atrás dessa qualidade para o nosso elenco, mas esse pouco tempo que nós temos de treinamento, a gente tem que estar preparado, porque, como eu falei, é um campeonato muito difícil, já que o Campeonato Paulista é o primeiro objetivo nosso, essa classificação entre os dois. Deixa um recado para a torcida aí, João, para esse início de temporada. Primeiro, agradecer o apoio e o incentivo que nos deram, principalmente na última partida, frente ao CRB, no ano de 2023. E, para a gente fazer a diferença, eu vou fazer esse pedido, para que se mude esse astral, que venha com o astral positivo, já na primeira partida, a gente mudar e ter uma maneira diferente da nossa torcida ser aquela torcida guerreira que faz a diferença. E, principalmente, para que nossos atletas saibam que, fora de campo, a gente tem o 12º jogador, que é essa torcida maravilhosa da Ponte Preta.